Se vocês estão prontos, vai. Boa sorte, senhoras e senhores! Nós temos isso! Pô, não peguei minha arma! Rifle Springfield! Abre essa porrada. Olha a porta do caixa. O que você acha? Não! Eu vou atirar você! Anda! Depressa! Estou indo tão rápido que eu puder. Como está indo lá? Muito lentamente! Você deve ter que abrir essa porta agora. Estou quase lá. Muito lentamente. Abre logo! Esse cara está de brincadeira comigo. E aí? Ah, tem uns cofres aqui. Eu não posso abrir nenhum. Explodir cofres ou decifrar? Vamos tentar decifrar. Eu não posso abrir esses? Tudo bem. Mas você deve estar rápido. Você se desculpa a merda! E fique ainda! Ao girar ela, ele vai desacelerar quando a gente vai perto do número correto. Gira lentamente no sentido horário para descifrar. Gira lentamente no sentido horário para descifrar. Segundo número. Nossa, demora, hein? Terceiro número agora. É só girar. É só girar. Calma, estou indo. É só girar. Três mil? Três mil? Opa! Tem mais um. É um decifrar. Um lá. Um já foi. Um, por favor. Um já foi. Deixe-me ir. Uma, eu não quero dizer nada. Eu sinto... Calma a merda! E fique onde você está! Um, dois já foi. Relaxa, relaxa, aqui é tudo nosso. Eu já peguei três e duzentos. Mais quatro! Eita fé! Vamos fazer a festa. Vambora Melhor do que explodir Só não sei se isso aí ia ser mais rápido Um já foi Outro já foi Outro já foi Terceiro cofre Matamos com sete quinhentos Vamos ver quanto consegue nesse Mais de dez mil já Quero ver qual vai ser a minha parte Nessa brincadeira Por enquanto Não matamos ninguém Tô ficando bonzinho Coração mole Aê Mais um Falta o último Tô com mais de quinze mil já Tomara que não seja Que nem o GTA Que sai perdendo dinheiro À medida que vai tomando tiro Caramba Banco deu quinze pontos pra nós Tá tranquilo Tá safo Não é possível que o Dutch vai querer mais dinheiro Depois dessa Pronto Pronto Mais de vinte pontos Bom só tem essa arma aqui Vai ser essa mesmo Calma Quero saquear Essa grana não vai ficar pra mim mesmo? Não tá cercado nada A gente dá conta Relaxa Quatro por enquanto Quatro por enquanto Tá tranquilo Quatro por enquanto Já foi dois Já foi dois Logo de cara Três Opa Opa Calma aí Calma aí Calma aí Vai Calma aí Calma aí Ah não, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, eu tô morrendo. Calma aí, calma aí, calma aí que eu tenho que me esconder, indicamento. Calma aí, eu não consigo me recuperar. Ah, é bom. Eu tenho um lugar terrível. Calma aí, calma aí. Vambora, vambora. Vambora, que tem gente demais aqui. Calma aí, que agora eu tô com arma de verdade. Calma aí. Calma aí. Procurar do Vuvulmo, então eu não gostei disso não. Filho das autoridades com o Bill. Vambora Bill. Você é doido? E aí, pra cá, pra cá. Vambora, vambora, vambora. Tem mais ali, ó. Deve ter mais vindo na frente. Os caras vindo por cima. Não tô vendo, mas eles vão vir. Com certeza. É, tá difícil. Enquanto for só eu matando os caras, fica complicado. Com certeza. Três tiros, velho. O cara caiu. O outro só precisou de um. É, esse ovo do banco não foi muito inteligente não. Ele não para de vida, velho. Mas aí, a prisão cinematográfica aí, maluco. Fica aí. Deve sobrar três, então a gente matou uns quinhentos. Vinte mil. Metade é da gangue, dez mil. E a outra metade tem que dividir. Acho que é dois mil pra cada um, são cinco. Então você vai ficar feliz. Mesmo se ele vier com um monte de problemas. Ai, foi divertido. Talvez você está certo. Agora, vá, sai daqui. Tenho alguns outros negócios para atingir. Viva o morto. Em Valentine. Senhora Downs. Val, ancha o Downs. Enquanto que eu tô... Quinhentos, cadê a minha grana? Ah, que palha, saltei um banco e não fiquei com nada. Bem cor, hein. Será que eu vou conseguir dinheiro depois? Ah, que sacanagem. Deixa eu dar uma olhada no mapa. É, ó. A recompensa de dez dólares só, tá tranquilo. Só que eu vou entrar dentro da área e... Bom... Eu tô na área ruim, né? Do jogo. Tchau. 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 Tchau.